Música E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo Galera, eu estou de volta aqui com essa série de King of Tives King of Tives é um jogo que eu estou trazendo bastante para o canal, estou vendo que a galera está gostando E se você é um jogador de Minecraft e não conhece, eu vou ser um público mais do Android do canal Eu recomendo que vocês joguem porque é um jogo realmente viciante Algumas playlists em inscrição vão explicar um pouco do jogo e tals E eu espero que vocês curtam, beleza? Bom, galera que já conhece a série, eu comecei a testar essas DGs aí cerca de uns 4 dias atrás E eu mencionei no vídeo de ontem, no líder lendário de ontem, que eu estou testando hoje a base do Deadpool Eu vou testar a base do Deadpool por último Primeira base que eu vou estar testando como vocês podem ver aqui na King of Tives 2, tá galera? Vocês já estão vendo o gameplay aí de fundo E sobre a base do Break aqui, não sei se a pronúncia correta é Break Nós podemos perceber que se você não se mexer, se você só continuar andando Você vai levar, vai ser morto, uma espécie de insta-kill, né? E a gente tem que trabalhar bastante com o timer aqui Além da gente ter um outro problema, que é aquela serra ali no final Aquela serra, galera, é um grande problema Na minha opinião, é um dos maiores para você elegir aquela serra depois do timer Tanto é que, se a pessoa se complicar um pouco com o guarda vermelho e o canhão ali E não souber, sei lá, manusear o timer corretamente Ela pode acabar desativando uma dessas traps Ou se ela desativar por poção uma dessas traps ou canhão ou guarda vermelho Mesmo assim, ela ainda vai ter problemas com a serra Então, no geral essa DG está bem montada As traps estão bem upadas até Não estão no level 15, mas porém eu considero que estão bem upadas Embora eu ser um sombra banca nesse caso As traps não me causariam tanto efeito assim Mas estão bem upadas até Estão bem estruturadas Você está usando mais de uma armadilha, está usando as 3 O que é bastante importante Numa nota de 0 a 10 Eu diria que eu dou um 8,5 para essa DG aqui Um 9 por aí Está muito bem montada Esse cara aqui é da King of the Line 2 Hoje eu vou testar a galera da King of the Line 2 e King of the Line 4, tá galera? Vocês estão vendo um pouco de gameplay no fundo Eu testando, morrendo os erros comuns que a galera pode estar fazendo Mas vocês já podem perceber aí que Quando é para passar o esquema é simples É só calcular o timer certinho do canhão e do guarda vermelho E ir ali e fazer esse pulo de serra que é um pouco complicado Porém é simples, beleza? Eu falo é simples depois que você tenta muito Que você já tem uma certa experiência Mas até você pegar o jeito certinho é mais complicado É igual o pulo de serra, né galera? Bom, vamos lá para a nossa próxima DG E galera, uma coisa que eu queria falar para vocês Eu vou estar testando por enquanto Eu não vou testar a galera da King of the Line X Nem a King of the Line 1 Porque eu estou sem acesso a elas Eu perdi o poder da King of the Line 1, né? E a King of the Line X eu rodei meio que Com problemas também As Eflab meio que baniam a minha conta Alguma coisa do gênero Eu estou tendo resolvido ainda Legal Vamos para a segunda base que eu vou estar testando Eu acho que vocês já devem conhecer A da Kurt One Piece Que é a base do Luffy Ou Luffy Bom, eu acho que esse cara que expõe sua homenagem Ao Luffy no One Piece lá E colocou Luffy E colocou King ali no final Ficou Luffy King Eu gostei Realmente ficou bom pra caramba A base dele é um pouco mais simples As traps não estão tão bem upadas Então Se esse fosse um robô pra valer Eu provavelmente levaria aqueles 10k de gold Que estão ali Sem muitos problemas Mas vamos testar, beleza? Bom Eu escolhi a base dele Porque é uma base que está bem montada Apesar das traps não estarem tão upadas assim Eu gostei do jeito de ela estar montada Então bora pra mostrar ela, né? Vocês vão perceber que eu morro um pouco menos Nessa base aí e tal Eu não tinha muito o que mostrar Mas uma das coisas que, por exemplo Eu geralmente iria por cima direto Mas eu queria mostrar se uma pessoa fosse por baixo Ela tem um problema ali com A roleta, né? Esse guarda azul Teria um problema com aquele canhão ali embaixo Que serve mais pra distrair O grande problema mesmo nessa DG aqui É esse canhão verde Que impossibilita você de subir E às vezes quando você sobe ali pra cima Pra tentar chegar perto do caminho do totem Ele te mata O que é o grande problema Ou seja Eu imagino que se você entrar aqui Desativar com uma poção Ou você desativar por erro de tentativas Por 7 vezes que você perder Você vai passar essa base fácil Mas eu acho que ela tá bem montada aqui E essa história de deixar o guarda vermelho O guarda vermelho não O canhão azul Aqui perto da porta A gente tem uma coisa interessante Se você analisar Se você não se mexer muito ali Ficar enrolando demais Você pode acabar sendo morto Porém Essa base te dá um tempo a mais Pra pensar Porque a primeira coisa que vai te atingir É o canhão verde E você vai ter um pouco de tempo Pra pensar, beleza? No geral É só calcular o timer certinho Não tem muito segredo É só pegar Calcular E passar Você não tem muito problema Depois que você chega ali em cima Porque você pode acabar pulando guarda azul e tal É uma base simples, beleza? Numa nota de 0 a 10 Eu acho que eu posso dar um 6 ou um 7 Porque a galera Foi uma base bem montada As traps precisam ser mais upadas Mas Dá pra melhorar um pouco, beleza? A terceira base Que a gente vai estar testando hoje Como vocês já podem ver Eu tô aqui no meu calabouço normal da série E vai ser a base do Arteiro Sim, eu acho que o Arteiro É um dos casos que a galera mais conhece A guilda O Arteiro Não lembro da tipo A galera que comenta pra caramba Que tá realmente on aí, né? Bom A galera toda da guilda Eu sei que tem bastante gente online Como eu falo no nome de todo mundo, tá galera? Bom Por que eu vou testar a base do Arteiro? Porque ele deu a dica pra mim Passar a base do Dead Paul E o Arteiro é um cara Que já pegou pra testar antes Então bora lá, beleza? Bom A base do Arteiro é uma base Bastante complicada Pra ser sincero com vocês Ela depende bastante Não só de timer Mas você tem que analisar muito Esse timer, tá ligado? Quando eu falo timer, galera Eu quero dizer que você tem que saber bem Quando a armadilha vai fazer cada coisa Em que momento Quando eu fui testar essa DG pela primeira vez Eu achei uma armadilha fácil Uma DG fácil Tanto é que Eu nem preocupo em chegar no totem Que eu achei que seria mais fácil Na hora da gravação Eu me equivoquei um pouco Eu vi que É uma DG fácil de passar Se você analisar muito bem o timer Se você for um cara Que vai parar Pra planejar Pra analisar certinho Porém Esse timer é muito complicado Não é qualquer um Que vai chegar ali E fazer de primeira, certo? Você pode ver que a gente tem Dois problemas iniciais aqui Que são Os canhões Esse canhão Que atira só reto O canhão normal Ele é um problema Porque você não pode desviar muito O tiro dele Esse canhão autoguiado Você pode enganar ele Ele ir pra um lado Pra ele poder atirar uma bala lá E você ter mais tempo O que é uma coisa bastante complicada Esses dois canhão juntos Montado desse jeito aqui Atirando pra baixo Ficou muito bem feito Galera Infelizmente O Ricochet O Ricochet poderia estar aqui no meio Onde os canhões já estão E ele poderia estar fazendo Uma espécie de zigue-zague Pra complicar um pouco mais A nossa vida Onde ele está aqui nesse momento Ele serve mais pra distração Mais pra matar alguém Que seja desprevenido Eu realmente confesso Que enquanto eu estava testando Ele não foi um grande problema Pra mim Porém eu acabei morrendo Umas duas vezes pra ele Por como eu já falei Distração Distração Acabei me distraindo No geral Você analisou o timer aqui Você tem que saber O momento certo Porque vocês podem perceber Aqui no gameplay Diversas vezes Eu chego lá em cima Onde é o ponto correto Pra passar E eu acabo pulando demais Ou eu não tenho O tempo certo E o canhão verde Acaba me matando Essa é uma base Bastante difícil O dia que eu dou 9 pra ela 9.5 ali E se esse ricochete For bem mais aproveitado Aqui Eu acho que Essa energia aqui Pode ficar perfeita Muito bem feita Muito bem montada E O up de traps Aqui está normal Eu recomendaria Upar um pouco mais O ricochete Mas o ricochete É uma coisa Um pouco mais complicada De upar Porque o gold É muito caro É muito gold Pra poder upar o ricochete E já falando disso aí Vou dar um spoiler Um easter egg Da nossa série Galera O ricochete terminou E já está upando de novo Vocês vão ver daqui a pouco Né galera Daqui a pouco sai a série Bom Já falei um pouco Já falei um pouco Não falei muito Dessa dg do arteiro E Vamos finalizar ela Para finalizar ela É uma questão Que eu considero simples É só você passar Assim que você Saiu da dg Pelas duas bolinhas Ali do canhão Desliza um pouco Vem pra onde o ricochete Tá Pensa um pouco mais Acha o timer certo O tempo certo Sobe pelos canhões E vai pro totem Essa é uma maneira De passar Assim como as outras dgs Também foram uma maneira Podem existir outras Podem existir A última base A quarta e última base Que nós vamos testar hoje Galera É a base do Deadpool O Deadpool Pra você que não sabe É um personagem engraçadinho Da Marvel Se eu não estou enganado E Bom galera Essa dg do Deadpool Eu já falei com vocês ontem Que estava bastante difícil O arteiro me deu essa dica Que vocês estão vendo Na tela agora Que é uma dica Que me ajudou A passar essa base Porque eu acho que Sem essa dica Eu não conseguiria Estar passando Sinceramente Eu tentei diversas maneiras E vocês estão vendo Um pouco aí no fundo Do que uma pessoa Geralmente faria O que eu realmente fiz Também Quando eu invadi essa base Depois que eu descobri o segredo Ficou mais fácil Mas o que você tem que fazer Aqui nessa dg É cair ali Esperar um pouco Você tocou no chão Você dá aquele double jump Dá aqueles dois toques Rápidos na tela Dando esse double jump Você vai conseguir Para perto do canhão O canhão ainda vai ser Um problema Mas se você souber Manusear certinho O timer certo Você vai Bate na parede E já volta ali Para o totem Para a quantidade de gold Para o baú O que você preferir Beleza? Bom Eu acho que essa dg Está muito bem montada Numa nota de 0 a 10 Eu dou quase 10 Eu só não dou 10 galera Porque Não sei Mas eu vou dar 10 Para essa dg galera Sério Eu não estou uma dg 100% Se as traps estiverem Muito upadas Ela vai ficar 100% Mas está muito boa mesmo O deadpool parece Estar fazendo a mesma coisa Do que eu aqui E deadpool Você já pode alterar Você estava meio em dúvida Se eu vou alterar ou não Porque eu falei Que ia testar Mas no geral A sua base ficou muito boa mesmo Está muito bem montada Todas as traps Estão trabalhando bem Em conjunto E você ainda aproveitou Um pouco ali O inversor de gravidade Muito bem Na minha opinião Então Beleza galera Como vocês podem ver Todos os armadilhas Dão problemas para a gente Se eu realmente invadir Essa dg normalmente E não soubesse o segredo Seria um problema para mim É a primeira vez Que eu vejo uma dg Usando esse esquema aqui Esse timer certinho assim Espero que vocês tenham Curtido o episódio de hoje Galera Que foi um pouco mais longo Mas eu acho que vocês vão gostar E galera Esse aí foi o vídeo de hoje Logo mais nós temos Liderandário Da tarde Se vocês gostaram Deixa aquele like Para fortalecer Compartilha com os amigos Mantenha calma Joga o jogo Falou E até mais Tchau 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 Tchau